Gilson, inteligentemente fugiu do impedimento o Alessandro, deixou a bola para o Gilson. Alessandro dentro da área, recebeu camisa 9, bateu colocado! Gol! Alessandro! Muita comemoração dos jogadores do América e da torcida, presente aqui na ressacada Alessandro. Chutou tirando do goleiro Alex, canto esquerdo do Alex, o América, que era mais atacado, num contra-golpe, abriu o placar na ressacada. Alessandro, 1 para o América, 0 para o Havaí. Julinho, jogada individual, entrou o Nário, Julinho, procurando espaço, belíssima jogada, pênalti! Pênalti para o Havaí! Ele sofreu o pênalti, ele vai bater. Julinho com a canhota, encarando o goleiro Flávio! Gol! Julinho! Gol do Havaí, gol de empate na ressacada! Julinho fez a jogada do pênalti e foi lá executar. Foi lá para empatar o jogo na cobrança do pênalti. Julinho com a canhota, deslocando o goleiro Flávio. Canhoto, nunca sabe. Descendo o América, cara a cara com o goleiro, pênalti! Pênalti em Rodriguinho! Pênalti para o América na ressacada! Em menos de um minuto, outro pênalti! Só que agora do outro lado, e o cartão amarelo mostrado para o Alex. Fábio Júnior ainda não fez neste Campeonato Brasileiro, Fábio Júnior! Gol! Gol do América! 2, 2 para o América, 1 para o Havaí! Sofreu o empate no ataque seguinte! Voltou a ficar outra vez à frente no placar, equipe mineira. A Cleisson tentou a devolução para o Estrada, falta. Vai sofrendo faltas o Estrada, o Havaí vai tendo as chances nas jogadas aéreas que até aqui não foram convertidas em gol. Daqui a pouquinho mais uma substituição na equipe do América, hein? É o Kempis. Kempis! O árbitro autorizou. Com a perna direita, Jorge Lucas jogou lá dentro! Agora vai entrando! Gol! Cássio! Cássio para o Havaí, é o gol de empate! Confusão na área do América! Flávio acabou ficando batido no lance! A zaga do América foi para cima do Cássio. Entre dois jogadores, o Cássio sacudiu a rede do América para deixar tudo igual na ressacada. Um gol importantíssimo para o Havaí. Dois a dois no placar.